Jaiderson Rivarola, superintendente do PROCON de São José dos Pinhais na região metropolitana de Curitiba esteve em visita oficial a Pato Branco, vice-presidente do Fórum Estadual de PROCONS destacou que o objetivo é atuar na integração dos órgãos municipais de defesa dos consumidores e também atuar como um órgão de orientação e não apenas como uma instituição que multa as empresas nas relações de consumo As empresas, como consumidoras, devem reclamar no PROCON, devem procurar o PROCON porque o PROCON está aí justamente para isso, para regularizar, regulamentar essas relações de consumo no sentido de que o consumidor, pessoa física ou jurídica, possam ser beneficiados então quando a empresa está com dificuldade na internet, ela passa a ter dificuldade de vinda então a importância disso do PROCON sempre ser demandado, não só pelas pessoas físicas a pessoa comum, a pessoa que está no lado do povo, como também pelas empresas, pelo comércio A visita a Pato Branco é importante para a integração das ações dos órgãos de defesa dos consumidores destaque Elaine Menegola, diretora do PROCON Para nós é uma honra estar recebendo o Dr. Jairerson Rivarola porque além de superintendente do PROCON municipal de São José dos Pinhais ele também é vice-presidente do nosso fórum dos PROCONs municipais do Paraná E aquele exemplo que citamos das empresas e pessoas físicas estarem em polos muitas vezes divergentes mas as empresas também são consumidoras e neste momento um problema que afeta a todos, os dois polos aqui em Pato Branco com a oscilação de sinal de uma das operadoras Sim, a gente recebeu no próprio balcão ou através do telefone inúmeras denúncias com relação a essa empresa de telefonia PROCON já notificou essa empresa e eles nos deram um prazo de 4 horas para regularização do problema Além da integração, a visita teve como objetivo buscar a experiência de Pato Branco no programa Selo Empresa Amiga do Consumidor para implantar em São José dos Pinhais Esse projeto de Pato Branco, a empresa amiga do consumidor é muito importante justamente para mostrar que a empresa e o consumidor eles estão nessa relação de consumo, nessa harmonização um órgão próximo não só do consumidor como do fornecedor justamente para harmonizar essas relações de consumo Então o PROCON não está aqui para sancionar, ele está aqui para orientar e esse é o nosso objetivo de levar esse projeto de Pato Branco para São José dos Pinhais